Oi amores, hoje eu trago para vocês o Intense Color Silver, ele promete um efeito platinado imediato, ele é mais forte do que o prata, ele dá um efeito bem branquinho mesmo, bem porque ele tom de pérola, nada acinzentado e meu cabelo está um pouquinho amarelo e aí eu não aguentei deixar mais amarelo, eu odeio o cabelo amarelo, então vim fazer esse vídeo antes para vocês e como eu vou usar da forma que eu gosto, então eu vou gravar para vocês verem como eu uso no meu cabelo, tá bom? Vamos lá? Bom, olha gente, eu vou fazer a mistura aqui para vocês verem, tá? Eu peguei essa quantidade de creme de hidratação, ele é uma máscara de mandioca que promete restaurar os fios, mas para dar uma potencializada um pouquinho mais na hidratação eu vou pôr uns fiozinhos de óleo de argã, eu digo fiozinho porque é bem fininho mesmo, só para ajudar a proteger o fio, para não deixar ressecado, tá vendo? Vamos inserir um pouquinho de argã. E aí eu vou pôr também, agora já o Intensicolor, a quantidade que eu costumo usar. Opa! Ó! Aí, agora acertei a câmera, essa é a quantidade, e aí eu vou misturar tudo. Ficou assim, tá? Mas a quantidade varia de acordo com o cabelo de cada pessoa, tá? Essa é a quantidade que eu gosto de usar no meu, eu gosto de deixar a mistura um pouco mais forte mesmo. Mas tem que tomar cuidado, senão pode filmar o cabelo, pode dar uma rocheada. Então assim, eu vou lavar o cabelo agora, e na hora que eu for aplicar eu vou filmar para vocês verem a aplicação, tá bom? Bom, amor, mas ó, já lavamos, e agora a gente vai iniciar a aplicação do Intensicolor com a máscara, tá? Misturadinho lá, bem bonitinho. E a gente começa pela nuca e vai subindo, aplicando mecha-mecha, para não ficar nenhum pedacinho, sem receber o produto, para não ficar manchado. Tá? Então eu vou mostrar para vocês. Como que vocês podem ver, ó, tá amarelinho, ó. Eu não gosto desse efeito amarelo. Eu gosto dele mais, mais claro. Não gosto cinza, 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 eu não gosto não. Eu gosto mais do efeito pérola mesmo. Então eu achei que, que esse, eu já testei ele uma outra vez, e eu gostei da cor que ele deu, ficou bem bacana. Ah, então aí agora eu vim fazer esse vídeo para vocês, já que eu ia utilizar ele hoje, eu vim fazer. Não me maquiei, meninas. Não passei base, só uma cinza, uma celha, passei um batonzinho só, um lápis de olho, uma máscara de cílios, porque eu tô tendo muita espinha. Eu não sei se tá acontecendo isso com vocês aí, mas eu cheguei no 3.1 e agora deu de dar espinha em tudo quanto é lugar, no rosto, no pescoço. Então eu tô evitando passar base, pó, essas coisas pra me irritar mais ainda a pele. Pretendo aí, quem sabe, assim que a iluminação do salão melhorar aqui, eu quero fazer um vídeo de maquiagem pra vocês. Faz tempo que eu não faço um vídeo de maquiagem. Ó, vocês estão vendo, né? É bem fácil. Vai dividindo e vai aplicando. E aí depois da aplicação, eu vou deixar uns 10 minutos. Como eu já usei da outra vez e deixei 10 minutos e deu certo, eu vou deixar uns 10 minutos. É, no caso aqui, a gente tá aplicando da raiz, apesar de não... a minha raiz tá escura, mas é porque como eu lavo o shampoo, pra não ficar a raiz seca, porque eu não tenho raiz oleosa, né? Meu cabelo é seco. Até os naturais. Então se eu não aplicar aí, vai virar depois aquele fluar de raiz que não passa os dedos, né? Então ele tá aplicando na raiz e vai puxando o passo-ponto também. Mas se preparem, em breve vai ter aí um vídeo pra vocês aí de como eu faço as minhas luzes, como eu chego nesse tom. Tá chegando. Tô organizando os produtos que eu vou usar pra vocês, pra mostrar, tô separando tudo. Tô planejando bem legal pra vocês gostarem. E eu tô muito ansiosa por isso. Agora é a onda, né? Os platinados, o loiro tá com tudo. E eu sempre gostei de ser loira, então... Então eu sempre busco isso pra vocês. Ematizadores, eu... Nossa, eu sou viciada em ematizadores. Meu Deus. Se eu pegar todos... Eu gosto bastante. Eu acho que toda loira deve ter essa maninha, né? Tipo, ver um ematizador diferente, já quer comprar, já quer testar. Eu ainda mais por ter o canal, né? Por ter o blog e querer mostrar pra vocês. Porque assim, não é tudo que eu vejo, que eu uso, que eu faço vídeo pra vocês. Então por isso que o canal nem sempre tá atualizado. Porque eu não sou a louca dos vídeos. Tipo assim, ai, o canal tá parado, tem que ter vídeo. Não, eu vou fazer vídeo, mas vídeo com qualidade. Vou usar o produto, se for bom, vou vir, vou fazer e vou falar. Caso contrário, eu não venho. Então eu trabalho assim. E o fato também de ter salão, é um pouco mais difícil de estar sempre podendo postar vídeo pra vocês. Tá chegando a beauty fair também, né gente? Vou ver se eu trago novidade aí também pra nós. Tô na maior expectativa. Um matizador que eu tenho vontade de usar é da Tatiana Lobo. Se vocês já usaram e gostaram, deixa aqui nos comentários do vídeo falando o que achou. Tô querendo comprar e testar. Eu vejo os vídeos dela e eu gosto dos vídeos dela, os efeitos dos produtos dela que dá, eu tipo, eu acho muito bacana. Então eu quero testar. Só que eu moro em São Paulo, né? Ela mora no Rio. Então tem frete, tem tudo isso, né? Então eu precisava de opiniões de outras pessoas mais próximas, vocês, se já usou, me dizer se vale a pena, se não vale, né? Que às vezes nem tudo o que o vídeo mostra, às vezes também tem aquele lance, né? Tipo, o que dá certo no cabelo da gente, não dá certo no cabelo de outra pessoa, né? Tem muito disso, né? Os cosméticos têm muitas essas coisas. Eu falo demais, né gente? Misericórdia. Ô menina que fala. Olha a cor, que bonito que vai ficando. Vai saindo daquele amarelo, ó. O que? Está tão lá, né? Deixa eu ir com a maridão de novo agora. Bom, gente, vocês podem ver, tá aplicado. Então, eu vou deixar os 10 minutos e daqui a pouco eu vou enxaguar. E aí eu venho mostrar pra vocês mais um pouquinho. Já deu os 10 minutos, agora a gente vai tirar todo o produto. E o frio, hein, gente? Nossa, tá frio demais hoje. Ficou muito frio. E nesse frio não dá vontade de fazer nada, só de ficar de bala descoberta. Comer, beber e dormir. É só o que dá vontade de fazer. Ficou muito frio. 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 Mas olha a cor, como vocês podem ver. Tá bem clarinho, bem clarinho mesmo. Eu vou tentar mostrar aqui no espelho. Vamos ver se eu consigo Olha lá Vocês estão vendo? Olha a cor Fica bem branquinho mesmo E é assim que eu gosto Eu gosto dele assim Mais branquinho É um pouco difícil mostrar sozinha Mas a gente dá um jeito A gente improvisa Vocês estão vendo? Olha essa cor Fica muito clarinho Muito claro mesmo Vai ter foto Antes e depois pra vocês Se vocês gostaram Dá um joinha Super beijo Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus E aí Fica com Deus Fica com Deus Obrigado.